Olá, Sérgio Bofetti, professor e produtor de vinhos artesanais. Um brinde a você. Estou aqui nesse lugar maravilhoso, a garagem do vinho, e quero fazer um convite para você que quer aprender a fazer vinhos. Não vinho qualquer, vinho da mais alta qualidade, aquele que te enche de prazer, de orgulho. Para isso eu preparei uma apresentação rápida, onde eu vou falar para você o que eu vou fazer contigo para você se transformar num mestre produtor de vinho e que vai trazer muita alegria e muita felicidade para a sua vida. Clica aí, faz seu cadastro e em seguida eu te mando a apresentação. Um abraço, te vejo!